Tu és meu Deus e meu Senhor, cuida de mim, sim, por favor, e guarda toda a gente que te clama. Senhor, meu Deus, cuida de mim, dos pobres e do mundo, enfim, crianças e velhinhos, Jesus ama. Aleluia, 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 aleluia. Eu sei que és forte e protetor, és meu amigo e confessor, por isso eu te peço, aleluia. Agora que o frio chegou, que os pobres mais ninguém amou, Senhor, abre os teus braços, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sei que és forte e protetor, és meu amigo e confessor, por isso eu te peço, aleluia. Agora que o frio chegou, que os pobres mais ninguém amou, Senhor, abre os teus braços, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 ale